Fala galera, McVai do canal, tô aqui pra gravar a minha casa E é isso aí, a gente vai vendo aí, né? Vai vendo aí Ué! Caramba! Ô louco! Que isso, cara! Tá de saco... Não, tá de brincadeira com a minha cara É doido, é... É doido... Que isso, mano? É doido lá dentro de casa, cara Que louco! Que isso, cara? Que merda é essa? Na moral, será que eu tô vendo coisa? Será que é a câmera, será? Ô louco, mas que porra é a cena? Que merda, cara? Que merda, mano? Que merda, cara? Tá saindo, mano? Subiu Ô louco Que merda era aquela? Agora,' cuero戦 three sans alí, né? Aber é جيد! É o que pelo causa?